Oba! Tudo bom e bem-vindos de volta a Battle Riot, galera! Eu vou dessa vez jogar com esse personagem aqui, o Shifu. Ele é um bicho lanceiro maldito, um monge safado, que usa essas cobras aí. Parece uma cobrinha, né? Mas não é cobra, é um cinto dele maluco que fica balangando. E eu vou mostrar agora pra vocês as habilidades dele e depois vou jogar uma partida pra vocês. Bora lá! Beleza, galera! Eu gosto de mostrar as habilidades aqui pra vocês no treinamento antes de eu jogar com o personagem pra vocês não ficarem tão perdidos assim durante a partida. Mas beleza, bora lá! Primeiro tem um ataque básico dele que ele vai bater assim, ó, pum, 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 causando nove daninhos de dano. Bem legal, bem legal! Tem um botão direito que ele vai, ó, enfiar a lança e vai causar nove danos de ponto pra mim. Nove pontos de dano. Mas tem um negócio, do lado aqui tem as cargas. Se eu tiver com três cargas eu vou causar mais dano. Então se eu tiver com uma carga eu também causo mais dano, mas não é tanto dano. Então só pra você saber disso aí mesmo. Aí o espaço dele fica invencível, imaterial e eu posso correr por aí. O meu que é um counter que se alguém acertar eu vou pra trás da pessoa. Ó, deixa eu demonstrar aqui pra vocês o counter. Tô aqui, ó, counter. Tchum! O cara me acertou. Tô atrás dele e eu posso bater nele o tanto que eu quiser. O meu E é um javelim que eu posso jogar nas pessoas ou nas paredes. Se eu acertar uma pessoa eu vou até essa pessoa. Se eu acertar uma parede eu vou até essa parede. O que é muito bom pra fugir. E pra chegar perto, o meu R é o ataque que gasta energia. Eu chego aqui na galera e tchum! E dou incapacitate nelas. Elas ficam sem se mexer por um certo tempo. O ruim disso aqui é que ele gasta energia, né? Então você tem que saber usar ele poderosamente. E o meu F que é o meu ult. Eu giro, 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 rodo, rodo, rodo. E vou matando a galera malucamente. Os meus shifts. É o shift esparso. Esparso não, né? Que os meus ataques vão fazer o que? Eu não sei. Ah, se torna temporariamente inatendível. Sua velocidade de movimento aumenta 50%. Seus ataques curam 14 de vida. Então os meus ataques vão curar 14 de vida quando tiver no shift espaço. E o meu shift é que ao invés de eu ir pra cima das coisas, as coisas vêm pra cima de mim. Entenderam? Expliquei muito rápido, muito devagar. Não sei. Eu só quero ir pra partida logo. E vamos que vamos. Beleza, galera. Tamo aqui, ó. Pum! Vamos começar aqui. O meu aliado é um Jumong. E o time inimigo tem um sapo e uma pérola. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui contra esses caras. Eu não me garanto de Shifu, mas vai ser um jogo bem divertido, porque Shifu é um personagem bem divertido. E o Battle Rite que eu peguei é que ele me cura 4 pontos de vida, mais 2 de pontos de vida pra cada carga de arma que eu tiver. Então se tiver 3 cargas de arma, eu vou me curar razoavelmente bem. Então vamos lá. They want to start a change. Pum! A galera falando em inglês ali. 3, 2, 1. Comece a luta. Vamos que vamos. Eu tenho que ficar perto do meu Jumong, porque o sapo vai pular feito um maníaco. Ó, a pérola já tá com o silence dela ali, ó. Tim! Errou, né? O counter aqui, ó. Os dois demos counter, só que ela acertou o dela e eu errei o meu, né? Deixa eu voltar ali pra juntar o meu Jumong. Que tá se dando muito bem contra esse sapo. Meu Jumong é bom demais. A pérola jogou ali uma coisa, ó. Uh, quase que eu acerto o sapo. Vou ativar o espaço, ó. Tim! 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 Ah, tô caindo no counter dela sempre. Meu Jumong tá se dando bem contra o sapo ali, né? Deixa eu pegar essas energias aqui, ó. Que eu não tô fazendo nada. Quem tá jogando bem é o Jumong do meu time mesmo. Vou tentar ir aqui, ó. Fiquei invisibles. Eu não sei pra onde eu fui. Como que isso aconteceu comigo. Mas vamos ali. Deixa eu avançar ali. Meu Jumong tá jogando muito. Deixa eu pegar... Ah, eu errei. A pérola usou essa porcaria dessa bolha. Uh, usei o counter ali à toa. Deixa eu vir pra cima do sapo aqui, ó. Oh, oh. É, ela deu um escudo. Quase. Cadê o sapo? Me deu um stun. Morreu o sapo. Morreu o sapo. Morreu o sapo já era. Levei uma porradinha ali, né? Mas... Mas tudo bem. Deixa eu tentar dar um... Opa. Deixa eu tentar chegar na pérola ali e dar um incapacitate nela. O Jumong tá jogando muito bem. Tô sendo carregadinho mesmo. E... Ah, errei o incapacitate? Como assim? Ah, levei um silence. Eu vou acabar morrendo nessa brincadeira. Mas o Jumong tá jogando bem pra caramba. E é isso que importa. Oxi! Ela me acertou comigo no meu counter. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Beleza. Tô com o ult. Eu errei ali, né? Eu errei de novo. Vamos lá, vamos lá. Que o Jumong tá jogando. O Jumong joga. Não, Jumong. Vamos lá. Deixa eu bater nela aqui agora. Porque eu não consigo chegar perto dela. Que eu tô quase morrendo, né? Vamos ver aqui. E ele vai acertar ela. Errou. Quase que eu acerto ela ali. O counter. Tu levou o counter. Utei. E ela não tem pra onde fugir. Meu Deus. Fugiu pra lá. Ó. E o Jumong finalizou ela ali. Deliciosamente. O Jumong jogou bem. A pérola também quase ganhou ali no final. Porque eu sou ruim demais nesse jogo. Mas... Deu certo. O Jumong tá meio bugado ali, né? A capa dele. Mas tudo bem. Não tem problema não. Ele errou o ult também, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Ninguém... Ninguém culpa ninguém. E esse aqui... Essa battle right que eu peguei é... Que eu ganho três cargas de arma quando alguém ativa o meu counter. Então se alguém ativar meu counter eu vou ganhar três barras de arma. E vou bater todo mundo. É exatamente isso que vocês estão pensando aí. Agora vamos quebrar essas carinhas de abóbora aqui. E ver o que rola. Vamos lá, Jumong. O Jumong me carregou muito. O Jumong me carregou bem. Me carregou lindo. Ele conseguiu solar o sapo ali. Foi bem bonito. Vamos ver agora se eu consigo fazer alguma coisa pra ajudar ele, né? Ó. Nossa, o Jumong tá jogando bem. Tô acertando aqui o sapo de vez em quando, né? Com isso aqui, ó. Eita. O sapo cuspiu ali no mesmo lugar que ele devia. Opa, rolou ali um... Quem pegou full Jumong. Boa, boa. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ajudar o Jumong aqui. Com esse sapo. Esse sapo tá todo doido. Counter. Obrigado por ativar o meu counter, rapaz. Galera, quando você ativa o counter de uma pessoa, você dá uma vantagem imensa pra ela. Porque aí você tá jogando o jogo dela, né? Aí, eu ativei o counter dela. Agora ela sabia o que fazer em seguida. Em seguida. Ativou o meu counter, eu sabia. Vou dar um incapacitante nela aqui. Pegar essa vidinha e... Tchoma! Ela tomou, né? Ela tomou ali porque ativou o meu counter. Deixa eu pegar essa pelota aqui, ó. Tá, pega. Tchop, tchop, tchop. Ah. Tchop, 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 tchop. Quase. Ela tá com o escudinho ali. Vamos ver quanto tempo ela vai conseguir sobreviver. Ô, olha o counter! Ah. Deixa eu bater nela aqui mais uma vez. Mais um pouquinho. Esse Jumong tá jogando bem. Tá jogando bastante bem. Tô gostando de ver. Eu queria jogar assim de Jumong porque eu gosto muito de arco e flecha. Mas sempre que eu jogo de Jumong eu sou um desastre. Eu acho que a prática leva a prefe... A prefe... Prefeitura? A perfeição. Eu não sei falar, galera. Me perdoem. Isso aqui, o que eu vou pegar? Eu não faço ideia. Eu vou pegar isso da cura que quando os meus aliados estiverem próximos eu curo eles quando é... Exatamente. Um pouquinho de cura aí pro time, né? Eu não sei se o Jumong tem cura dele mesmo. Na verdade eu sei, né? Eu fiz um vídeo só sobre o Jumong. Mas tudo bem. Tudo bem, tudo bom. Ele tem umas boas habilidades pra se curar. Mas eu acho que eu ajudando ele a se curar fica melhor. Nossa. Fui snipezado. Agora ele tá levando da pérola, hein? O sapinho aqui, ó. Ah, tentei ativar o counter. Não deu. Quem tá apanhando agora é o sapo, né? E a pérola? Counter? Ah, tava sem counter. Peguei, peguei, peguei. Ali o meio, a Jabulani. Counter! Valeu! Isso é óbvio, sapito. Sapito, sapito. Vocês sabem que eu jogo de sapinho, né, galera? Vocês sabem que eu gosto de jogar de sapo, né? O sapo veio só pra ativar o meu counter? Não, acho que esse sapo deve estar aprendendo a jogar. Não é possível. Tô com o ult. Eu dei um pulo ali em alguma coisa que eu não entendi. Pegamos ali o meio, vou... Ah! Ah, não. Deixa eu pegar essas energias aqui pra eles não pegarem, né? Porque é bem importante. Opa, errei. Counter! Ah, pensei que ele fosse pra cima de mim. Vamos ver se eu consigo chegar nessa pérola e dar um incapacitate nela. Opa! Quase! Vamos tentar ir pra cima do sapo. Counter! Tá morto! Ativou meu counter, cara. Você ativou meu counter. Vamos esperar ela gastar o pulinho dela? Gasta o pulo, gasta o pulo, gastou. Beleza, gastou o pulo. Agora a gente veio pra cima dela aqui, ó. Acerta essa porcaria. Agora ela já deve estar com o pulo de novo. Não contei o tempo do pulo. Vamos ver se ela ativou esse pulo de novo. Vai, pula, pula, pula aí pra mim. Pula, pula, pula pra mim. Pula pra mim. Ai, meu Deus. Eu devia ter usado meu espaço, né? Ela vai me jogar ali longe, mas eu tenho meu espaço aqui que eu volto. Chop, 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 chop. Ah, me deu silence. Ah, eu queria que ela tivesse gastado pulo. Mas o Jumong tá acabando com a vida dela ali. E sinceramente, Pérola, se fosse você eu parava, minha querida. Eu parava. Tomou aí o capacitate. E eu tomei o silence da minha vida, né? Vamos aqui, eu tá agora... Chop, 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 chop. Beleza, está morta a menina Pérola. E a gente ganhou, galera. Foi uma boa partida. Fui carregadinho, BR, pelo Jumong. Jumong jogou muito bem. Você tá de muito parabéns. Você tá jogando bem com esse personagem. Eu queria jogar assim de Jumong. Mas sempre que eu jogo de Jumong, eu sou um horroroso. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clica no gostei aí embaixo. E eu vejo vocês no próximo episódio. Valeu! Valeu!